Oi, ser humaninhas! Oi, ser humaninhas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a Káy e tá começando mais um vídeo aqui pro canal. E não se assustem! Essa sou eu mesma, mudei de novo de cabelo, gente, agora virei loira. E afim. Mas bom, gente, hoje não é sobre cabelo. Hoje eu vim trazer pra vocês uma faxina aqui no meu quarto, que eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo. E meu quarto tá só pela misericórdia! Aí eu vou mostrar pra vocês eu dando uma faxina. Eu espero super que vocês gostem. Se gostar, capricha o dedo no like. Se é novo ou nova, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Inscreva aqui embaixo pra ser um ser humaninha. Olá, ser humaninhas! Sem mais enrolação, solta a vinheta! Meu quarto, gente, se encontra pedindo socorro. Porque olha aquilo ali. Não, tudo se arruma nesse quarto. Agora esse guarda-roupa parece que dá o creme, minha gente. Ó pra isso. E não tem a outra porta daqui. Na verdade, tem. Que é essa aqui, ó. A do espelho. Só que essa triste fica caindo direto. Eu peguei, me raivei e tirei logo ela daqui. Mas eu vou pôr de novo pra cobrir a bagunça, né? Mas eu vou arrumar, tá, gente? Vou arrumar. Aí, olha só, gente, pro chão aqui do meu guarda-roupa. Nossa, pro chão. Pro chão do meu guarda-roupa! Burra, burra. Gente, não. Mas olha o forro da minha cama. O que aconteceu aqui? Na câmera nem dá pra ver tudo, mas tá podre, podre, podre. Olha aqui. Isso aqui é porque eu durmo de maquiagem às vezes, tá? Não façam isso, pelo amor de Deus. A penteadeira, ela nem tá tão bagunçada assim, ó. Tem dia que ela tá pior. Mas eu vou organizar ela também. Então, assim, né? Sem mais enrolação, vamos começar. Porque vai ser longo por aqui, vici. Vou começar pela minha cama, né? Eu tava varrendo de baixo, ó. A vassoura tá até ali. Vou varrer de baixo pra tirar o lixo. Porque eu tenho mania de colocar saco de comida, ó. Debaixo da cama. Olha aí, muda isso, gente. E também vou trocar o forro da minha cama. Vou pôr esse aqui. E é isto. E é isto. E é isto. Eu já organizei, meu povo, a minha cama, ó. Como vocês viram, né? Troquei forro e tudo. Só forro de qualidade, meu povo. Monster High, eu era fã dessas bichas. E meu sonho era ser a Claudine. Eu tinha todas essas, menos a Laguna. Olha que legal. Aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou organizar a penteadeira e, por último, eu vou pro guarda-roupa. Mas antes eu vou tirar essa bagunça daqui. Porque aí o caminho não fica mais lindo. Olha, a gente tirei as talhas que tinha ali, né? Era que eram algumas roupas e alguns calçados. Coloquei algumas coisas aqui em cima da cama. Aqui outras vão pra pano sujo. E outras pra eu guardar. Tô até ofegante, gente. Tô cansada, hein? Aí eu organizei aqui embaixo, ó. Com os calçados, tudo certinho, ó. Tudo organizadinho. Só a parte de baixo, né? Porque partir pra de cima é um desmantelho terrível. Aí agora, gente, eu vou começar a organizar a penteadeira. Meu Deus, que calor. Já vou ligar o meu amigo ventilador. Eu vou começar organizando as gavetas. São três gavetas. Só que aqui tem mais coisas assim, tralhas, e ficam escondidas. Vou organizar as primeiras. Como aqui é a bancada de vidro, aí dá pra ver se tá organizado ou não. Começo por as gavetas. Depois venho pra bancada e finalizo limpando o espelho. Então é isso. Partiu se cansar. Partiu se cansar. Tchau, tchau. Gente, terminei, ó. Graças a Deus. Já tá tudo organizadinho por aqui, ó. A bancada já tá organizada. As gavetas também, ó. Todas organizadinhas. Agora eu vou limpar os espelhos. Tenho que limpar esse aqui da penteadeira, esse outro aqui do lado e esse que é a porta do guarda-roupa. Acabou, gente, que eu limpei só esse espelho mesmo aqui, porque é o que eu mais uso. Esse aqui eu nem uso tanto, ó. Esse aqui. E o da penteadeira ele não tá tão sujo. O que é que eu vou fazer? Vou varrer aqui, né, o quarto, ó. Aí depois eu venho pra cá, ó, pro guarda-roupa pra começar a organizar. Coloquei algumas coisas aqui na cama. E é isso. Por aqui, gente, se encontrar tudo limpinho. Agora chegou a parte mais chata, que é organizar aqui o guarda-roupa, né? E eu vou começar por essa parte aqui. Organizar aqui. E depois é que eu vou pra esse lado aqui. Bom, gente, ali, ó, fica um tapete que é pra eu pôr aqui. Mas eu só vou colocar ele quando eu já tiver organizado todo o meu quarto. Tipo, em relação à decoração e tudo. Que eu ainda vou decorar o meu quarto. Eu vou começar arrumando o guarda-roupa pelos shorts. Ó, já comecei aqui a organizar. Aí tô tirando o short ali daquela parte, porque tem mais roupa aqui, gente, onde não é pra ter, do que aqui. Aí eu tô começando a organizar os shorts e depois eu venho pra aqui e pra cima. Oi, gente, terminei. Graças a Deus, né? Já organizei o guarda-roupa, ó. Tá assim. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aí aqui, coloquei as roupas ali penduradas. Arrumei aqui embaixo. Ali também, que eu já tinha mostrado pra vocês. E aqui também eu já organizei, ó. Gente, um monte de jeans. Eu procuro um pra usar e não achem. Tudo organizado. Não vou pôr a porta aqui. Vai ficar assim mesmo. A porta tá aqui, ó. Terminei, meu povo, de arrumar meu quarto, né? Como vocês viram. Aí eu também fui fazer o quê? Fui me arrumar, né, gente? Tomei um banho e me arrumei. E vou mostrar aqui o quarto pra vocês, como ficou, né? Super organizadinho. Não dou uma semana. E vocês? Pra estar uma zona de novo. Mas eu vou tentar ser organizada. Ô, meu Deus, uma coisa que eu não sou é organizada. Mas, enfim, vou mostrar aqui pra vocês como ficou. Olha, meu povo, tudo organizadinho por aqui, ó. Penteadeira organizada. Cama forradinha com forros limpinhos. O guarda-roupa arrumado. Glória a Deus. Enfim, né? Tudo um brinco, gente. Olha eu aqui. Tudo arrumado, família. Graças a Deus, né? Porque pensa na zona que tava. Vou fechar aqui a porta. E é isso. Conseguimos dar um jeitinho nesse quarto, né? E eu vou ficando por aqui, meu povo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se gostou, capricha muito no like, tá bom? Pra eu saber que vocês realmente gostaram. E como o meu canal passa muito tempo parado, o YouTube, ele não notifica todos os meus inscritos. Então compartilha com todos os seus amigos, tá? Pra ficarem por dentro do que eu posto por aqui. Então é isso. Não esquece de me seguir no Instagram, que é derrubar a Ceremonia 2. E um beijão da Ceremonia. Fiquem todos com Deus. Tchau. Amo vocês. Tchau. 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 Tchau, tchau.